E aí pessoal, agora nós vamos trabalhar com conversão de escalas de temperatura. Só que você sabe que tem uma equação para você memorizar quantos graus Celsius correspondem com tantos graus Fahrenheit e tal. O que você vai aprender agora é como entender tudo isso e de uma maneira muito mais simples. O que acontece? As duas escalas de temperatura Celsius e Fahrenheit são baseadas em fenômenos físicos que são a mudança de fase da água. Então na escala graus Celsius, esse zero aqui, ele é o ponto em que a água muda de fase de sólido para líquido. E aqui a 100 graus é o ponto em que a água muda de fase de líquido para vapor. Na escala Fahrenheit isso acontece também. Acontece o seguinte galera, nesse caso não é mais zero, aqui é 32 graus Fahrenheit. O pessoal convencionou que o ponto de mudança de fase de sólido para líquido da água era 32 graus Fahrenheit e o ponto de mudança de fase líquido para vapor era 212 graus Fahrenheit. Aqui você vê na escala Celsius tem uma diferença de 100 graus e aqui tem uma diferença de 180. O que nós vamos fazer agora com isso? Se eu precisar descobrir a temperatura 70 graus Celsius, quanto corresponde em grau Fahrenheit, como que eu vou fazer? Se você fizer essa conta aqui rapidinho, você vai chegar à conclusão, não, são 70 mais 32 é 102. Não é, não são 102 graus Fahrenheit. E agora nós vamos descobrir como fazer isso. Você vai usar o método que eu chamo de interpolação. Você vai calcular a distância entre os pontos em cada uma das escalas e você vai ver o que corresponde. Então, olha só, aqui nessa escala de graus Celsius, você vai pegar a distância de 70 até 0 e você vai dividir pela distância de 100 até 0 grau. A mesma coisa acontece aqui, você vai pegar a distância entre o X, que é o valor que você quer, até o 32 e você vai dividir pela distância entre 212 até o 32. E aí você vai fazer o cálculo. Como é que você vai fazer isso? Ora, de 70 até 0, dividido por 100 até 0, né? Essa distância que eu mostrei aqui para você. Isso é igual a X menos 32, dividido por 212 menos 32. Ora, 70 menos 0, dividido por 100 menos 0, é 0, 7. E X menos 32, dividido por 212 menos 32, é X menos 32, dividido por 180. O que você vai fazer agora? Passa o 180 multiplicando, o 32 está aqui diminuindo, você vai passar somando e aí você vai chegar à conclusão que a temperatura correspondente a 70 graus Celsius é 158 graus Fahrenheit. Bom, no quadro anterior nós vimos como converter de Celsius para Fahrenheit, agora nós vamos ver como converter de Fahrenheit para Celsius. Lembra que você precisa das escalas e dos pontos de referência. Que pontos de referência? Mudança de fase da água de gelo para líquido, que é 32 graus Fahrenheit, corresponde a 0 graus Celsius. E mudança de estado de líquido para vapor, que em Fahrenheit, corresponde a 212 graus Fahrenheit, e em Celsius corresponde a 100 graus Celsius. Agora, nós precisamos descobrir quanto corresponde a 100 graus Fahrenheit em Celsius. Então, como nós vamos fazer esse cálculo? Lembra das distâncias. Você vai calcular a distância entre 100 e 32, você vai dividir pela distância entre 212 e 32. A mesma coisa você vai fazer na escala graus Celsius. A distância entre 212 e 32, você vai dividir pela distância entre 100 e 32, você vai dividir pela distância entre 100 e 32. Isso, nesse cálculo, como é que fica? 100 menos 32, dividido por 212 menos 32, é igual a x menos 0, dividido por 100 e menos 0. x menos 0, dividido por 100 e menos 0, é x sobre 100. 100 menos 32, dividido por 212 menos 32, é 68 por 180. Se eu passo esse 100 multiplicando e faço o cálculo aqui, isso aqui quer dizer que 100 graus Fahrenheit correspondem a 37,8 graus Celsius. E assim, você vai resolver o problema, vai resolver a conversão entre Celsius e Fahrenheit, sem decorar nenhuma fórmula. E assim, você pode resolver qualquer problema de conversão entre Celsius e Fahrenheit, desde que você pratique. Agora é com você.